Nosso mundo é cheio de mistérios e segredos, estes que vivemos tentando descobrir ou decifrar. O ser humano é movido pela curiosidade, e não é à toa que já fomos capazes de desvendar uma grande quantidade de acontecimentos que remontam a milhares de anos atrás. Um bom exemplo são os achados arqueológicos que sempre nos deixam entusiasmados. Quer saber mais sobre esse assunto? Então vem com a gente! Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de lhe pedir, se ainda não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira! Este é o achado mais terrível de toda a história da humanidade. Desde a Roma Antiga, os pesquisadores encontraram alguma possível evidência sobre a aparição de OVNIs. Em 214 a.C., o historiador romano Titus Livio, mais conhecido apenas como Livio, escreveu sobre as aparições de naves fantasmas que surgiram brilhando no céu sobre a cidade. Embora as menções de Livio sejam vagas, muitos especialistas acreditam que essa teria sido uma das primeiras menções escritas sobre a existência de aliens no mundo. Entretanto, além desses escritos, já foram encontradas uma série de pinturas em cavernas e até mesmo os egípcios são suspeitos quando o assunto é extraterrestre. Afinal, como eles conseguiam empurrar aquelas pedras gigantescas pelo deserto? Quem montou as pirâmides? Donzela do Gelo Três crianças incas mumificadas foram encontradas em um santuário perto do pico de um vulcão argentino, em 1999, uma pré-adolescente de 13 anos, um menino e outra menina de aproximadamente 4 a 5 anos. Tais múmias já são consideradas as amostras mais preservadas do mundo, principalmente devido às condições frias do túmulo em que foram encontradas. Só agora, os cientistas revelaram que as três crianças haviam consumido grandes quantidades de álcool de milho e folhas de coca, matéria-prima usada hoje para obter cocaína. Tudo foi parte de um ritual de sacrifício. De acordo com os exames, as crianças foram preparadas durante um ano para o ritual, ingerindo diariamente doses destas drogas, que eram aumentadas gradativamente até aproximar a semana do sacrifício, quando altíssimas doses foram ingeridas, deixando as crianças entorpecidas antes de serem mortos. Os cientistas acreditam que as crianças foram levadas ainda vivas da aldeia até o vulcão, parando no caminho para rituais que incluíam a ingestão das drogas. A adolescente, chamada pelos cientistas de donzela do gelo, foi encontrada com as pernas cruzadas e o corpo curvado ligeiramente para a frente como se estivesse dormindo ou dopada no momento da morte. Dentro de sua boca havia um maço de folhas de coca. Seu estômago estava cheio e ela não havia defecado recentemente. A análise nutricional indicou que as crianças foram tratadas por toda a vida com uma ótima alimentação, também como parte do ritual. Apesar da situação nos parecer sofrida, a criança não apresentava a aparência de um estado de angústia no momento da morte. O Portão dos Deuses No distante Peru, perto do lago Titicaca, um local antigo, foi redescoberto em 1996 por José Luiz Delgado Mamane, um guia turístico local. O nome do local era Puerta de Rayumarca, ou The Gate to the Gods. Aqui você encontrará uma grande estrutura de uma porta desenhada na montanha Rayumarca. A porta tem 7 metros de largura e 7 metros de altura. No centro da base da porta, há um recesso menor de cerca de 2 metros de altura. No meio desse recesso, há uma pequena depressão redonda esculpida dentro da parede. Os índios chamam essa área de Cidade dos Deuses, embora não haja cidade lá, antiga ou moderna. De acordo com as lendas dos nativos americanos, os heróis do passado atravessaram essa porta para encontrar os seus deuses. Ao atravessar a porta, eles ganharam imortalidade e uma vida ao lado dos deuses. As histórias também mencionam que alguns desses homens voltaram para a Terra através do portão com seus deuses para inspecionar seus reinos. Astronauta A figura talhada de um astronauta moderno pousado sobre a fachada de entrada norte da Catedral de Salamanca, na Espanha, destoa de todo o resto e impressiona todos que passam por ali. A igreja, nos estilos barruque e gótico, foi construída entre 1513 e 1733. De forma inevitável, as teorias que envolvem os astronautas antigos, as viagens através do tempo e acontecimentos sobrenaturais, surgem com explicações variadas. No entanto, e apesar do mistério pairar sobre uma nuvem de incerteza, o astronauta enigmático da Catedral de Salamanca parece ter uma explicação muito mundana. A figura está localizada em uma coluna na entrada da nova catedral e representa um astronauta com botas, capacete e o que parece ser um sistema de respiração em seu peito, com tubos que se conectam a uma mochila na parte traseira do seu traje. Com a mão direita, ele segura uma espécie de vara e com a esquerda se apoia em uma folha. Seu rosto expressa uma perplexidade imutável. Como é possível alguém ter esculpido uma imagem tão nítida de um astronauta moderno em uma catedral construída há centenas de anos e muito antes de tal personagem existir? Ao que tudo indica, isso teria acontecido, na verdade, há muito pouco tempo, quando em 1992 a catedral foi restaurada. Na época, a Porta de Ramos, como é chamada a entrada norte da catedral, sofreu uma grande deterioração com o passar do tempo. Dessa forma, a escultura do astronauta seria uma adição do pedreiro Miguel Romero e teria escapado da observação do arquiteto Jeromio Garcia de Quinones, o responsável pela restauração. O fato teria obedecido a uma velha tradição, na qual os restauradores costumam incluir alguns elementos modernos próprio da época em que é realizada a restauração. Nesse caso, um astronauta. Claro que essa é apenas uma hipótese e muitos afirmam que a figura está lá desde a construção original da catedral, que teria sido restaurada por causa de alguns danos em sua estrutura. Sem fotos, testemunhas ou evidências que permitam saber a história real, as conclusões, sejam quais forem, ainda são mera teoria. O Martelo de Londres Esse martelo primitivo preso numa rocha foi descoberto em 1934 por Max e Emma Han, enquanto faziam um passeio. Como leigos que eram, entregaram a descoberta nas mãos de uma equipe de arqueólogos que dataram a rocha em mais de 400 milhões de anos e um martelo em mais de 500 milhões, muito mais antigos do que o primeiro registro de civilização humana na Terra. Um fato bizarro é que parte do cabo do martelo já estava se transformando em carvão. A cabeça do martelo é constituída por 96% de ferro e um valor de pureza muito mais elevado do que a natureza é capaz de produzir. É claro que essa descoberta interessou particularmente aos criacionistas. Matéria escura Antigamente, pensava-se que a gravidade deveria atrair mais e mais as galáxias para perto de si, até que todas elas se fundissem. No entanto, o tecido do espaço-tempo está se expandindo mais e mais, aumentando o espaço entre as galáxias. Parece haver alguma força desconhecida que está neutralizando e até superando a força da gravidade e expandindo cada vez mais o universo. Os físicos chamaram essa força misteriosa de energia escura. Conforme o espaço se expande, mais e mais espaço é criado. Observando a velocidade de expansão atual do universo, os físicos estimam que a energia escura deve fazer parte de mais de 70% de conteúdo total do universo. O problema é que ninguém sabe o que ela é. Ela recebe esse nome, pois não absorve ou emite luz. E só sabemos de sua existência através de sua interação gravitacional com a matéria bariônica, matéria comum composta de átomos e tudo o que vemos no universo. Ela nem ao menos foi diretamente detectada. No entanto, há uma série de candidatos à matéria escura, a maioria dos quais são partículas hipotéticas e massivas que interagem francamente. Embora os físicos estejam trabalhando em diversos detectores dessas partículas elusivas, nenhum até agora, nenhuma até agora foi encontrada. Mas e aí, curtiram o vídeo? Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu joinha e compartilhe pra geral. Vale lembrar também pra não esquecer de ativar o sininho de notificação, pra ficar por dentro de tudo que rola aqui. E que tal a gente fazer uma maratona? Na tela você pode conferir vários vídeos que a gente recomenda você assistir. Eu estou te esperando em cada um deles. Valeu e até a próxima!